Olha, o juiz pediu um recesso no julgamento agora, para eles almoçarem. No horário brasileiro, o julgamento só recomeça às 5h30 da tarde, ou seja, daqui meia hora. Mas antes de encerrar, o assessor particular do Michael Jackson deu o depoimento e ele descreve, inclusive, quando o médico ligou para a casa dele, pedindo para ele se apresentar imediatamente na casa do Michael Jackson. Eles têm essa gravação, colocaram para o júri ouvir a voz do Dr. Conrad Murray ligando para o Michael Williams e pedindo, primeiro, me ligue imediatamente e depois venha imediatamente para cá. A ligação foi feita no dia 25 de junho de 2009, ao meio-dia e 13 minutos. O assessor disse que, quando atendeu o telefone, o Dr. Murray pediu para ele imediatamente na casa do astro. O promotor David Walgreen analisa as ligações telefônicas entre o médico do Michael e o assessor. E o assessor comentou sobre o que fez depois de desligar com o Dr. Murray. Ele ligou para um funcionário pedindo para voltar para a mansão do Michael Jackson. Williams relata uma conversa telefônica com o segurança da casa do Michael Jackson no dia da morte. Ele conta que o segurança pediu permissão para entrar na casa do cantor e subir as escadas. Williams, então, ouviu através do telefone a voz do Dr. Conrad Murray e o segurança desligou. E o Williams conta como chegou atrasado na casa do cantor e também sobre a retirada do corpo do Michael Jackson pelo resgate. E ele diz que o Dr. Murray estava frenético e, ao mesmo tempo, sério. O assessor contou que estava com os filhos do cantor, a babá e um segurança seguindo o resgate para o hospital. Havia muitas câmeras quando eles chegaram no hospital. As crianças e ele, o assessor, foram para uma sala particular do hospital com segurança na porta. E o assessor conta que, em conversa com o Dr. Murray, logo em seguida, o médico disse que havia um creme que Michael não queria que o mundo soubesse que ele usava e que era para ele procurar e sumir com esse creme. E a promotoria acha que esse creme deve ser alguma outra coisa ilícita que ele também dava ao Michael Jackson e que, antes que a polícia chegasse, ele queria que o segurança desaparecesse com esse creme, que até agora ninguém sabe do que se tratava. Está vendo como ele era bonzinho, o Dr. Carbone? Como ele não fazia nada escondido e muito esperto. Ele já foi querendo tirar coisas ilegais do olhar da polícia, porque ele sabia o que vinha por aí. Estamos indo embora já? Então, está bom. Bom, Dr. Carbone, o seu Twitter? Dr. Angelo Carbone, eu queria mandar um beijo para a Diana Vivian, doutora Diana, que é do Twitter também, e para Marie Rocha. Um abraço para vocês, um beijo. Tá, e o senhor continua apostando na absolvição do médico do Michael como resultado. Olha, eles têm um trunfo, senão ele teria feito um acordo. Eu não vou contar qual é o trunfo para você, mas eu juro que na próxima vez que eu vier aqui eu conto e ele vai absolver esse médico. Então, vai voltar logo, inclusive, né? Porque o julgamento vai durar cinco semanas, tem um mês aí ou mais pela frente. Capitão Conte Lopes? É, também acho que aquelas duas fotos apresentando o cantor saudável, com toda a vitalidade, depois morto, aconteceu alguma coisa que eles acreditam que seja negligência. E responder por isso, na verdade. Programa de rádio Honda da Cidade? Todos os dias, das oito às nove, no 1330, né? Estamos lá com o Bruno, com a Joseli, Rafael. Queria mandar um abraço também para o Zezinho, lá da Vila Maria, o pessoal lá, Silene, que acompanha todo dia o programa de seu aqui. Um abraço a todos. Obrigada. Beijo para todos vocês também. E, olha, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, obrigada ao Capitão Conte Lopes, ao Dr. Ângelo Carboni. A gente se vê amanhã, é dia de jornada esportiva. Então, a gente começa mais cedo, começa às duas da tarde. Eu espero vocês, tá? Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau.